Música Desta sexta-feira o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro viajou para os Estados Unidos com sua esposa Rosângela Moro e sua filha Júlia. De acordo com o colunista Lauro Jardim do Jornal Globo, a família foi aplaudida pelos passageiros de dentro do avião. Moro tirou uma licença de uma semana e embarcou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e desembarcou em Forno de Lado Herdeiro, na Flórida. Ele ficará por lá até a sexta-feira, dia 19. Em comunicado, o Ministério da Justiça informou que a licença foi pedida para tratar de assuntos particulares. Vivendo sobre ataques de ativistas e da ala política de esquerda, após ter seu telefone invadido por hackers criminosos e ter supostos diálogos vazados pelo Intercept Brasil, apoiadores da Operação Lava Jato seguem apoiando e acreditando no caráter de Sérgio Moro. Então é isso, vamos ficando por aqui. Não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque a qualquer momento voltaremos com outras informações. Música Música